Aí o Tinoco disse assim, cara tem uns acordes aqui, pra gente ver, aí manda, ele faz assim, era escrito, era Dó e Ré Maior. Tudo começou, quando ela me chamou, vem cá meu amor, mas eu tinha pressa de viver, e ela de amar. Mas eu tinha pressa de viver, e ela de me amar, e eu com medo, disse, e fiz, e fugi no improviso. Mas eu fiquei, meio indeciso, com a vontade grande de voltar. Maldita pressa de viver, bendita vontade de amar. Maldita pressa de viver, bendita vontade de amar. Aí, quando eu tava no meu caminho, pensei em voltar. Lembrei daquele amor que ficou lá, longe, e disse assim, E o dia clareou, e a luz do sol me iluminou. E no abraço, ela me fez reviver. A minha pressa se acabou, e ela me amou. A minha pressa se acabou, e ela me amou. Então, vivemos eternamente felizes nesse mundo. Mas nada é tão bonito que é uma canção, do que a realidade. Que a canção é uma canção, e a realidade é outra totalmente diferente. É isso, de novo.